Ave Maria, tinha que ser o teoria E aí funk da quebrada, solta mais uma pra explodir na favela cachorro É o que com nós vagabundo, então olha no olho Quando tu veio com fubá eu já tava, era pro bolo pronto O meu ouro, minha fortuna, é fruto da minha luta Então tu posa, motruta, quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem, as neném, as mais cavalona Enquanto eles jogam na varda, nós jogamos no Barcelona Tá em choque, não tá aqui, bração, tá nervoso, a foi tu Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô de ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Não olha pra trás, pode acelerar Quem ganha dinheiro na varda, quem ganha dinheiro na cama é puta Quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem, as neném, as mais cavalona Enquanto ele joga na varda, nós joga em Barcelona Tá em choque, não tô aqui, bração, tá nervoso, a foi tu Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô de ver hoje E abre espaço que eu tô de ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Obrigado.